Ele é o metrônomo que anda Agora segure A gente só tá visitando pra vocês Pegaram a letra? Muguelo, vou contar agora Nós quatro Eu com ela, eu sem ela Mas por cima, mas por baixo Atenção Um, dois, três e um Uh! Dragada passou e abriu caminho Dragada chegou, não fique sozinho Dragada passou e abriu caminho Dragada chegou, não fique sozinho O som é forte, mesmo não é percussão Será o cibernético, babado é porração Guerreiros da música, jessos de proteção Abrigo, mascarada, com a poça do coração Vou lá, que babado vai passar Vai quer coisa boa e vai fazer você dançar Vou lá, que babado vai passar E vai quer coisa boa e vai fazer Vamos mergulhar nesse swing e fluir no Bragada Olha quem já tá pegando fogo lá no chão no Bragada E vamos mergulhar nesse swing e fluir no Bragada Olha quem já tá pegando fogo lá no chão no Bragada E vamos mergulhar nesse swing e fluir no Bragada